Bom dia pessoal do YouTube, mais uma vez estamos aqui meus amigos, meus queridos e amados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo pessoal que a gente fizer aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carmen, esse é o canal RT Rústica Então hoje pessoal, que nosso carro-chefe aqui é flores, tá? Às vezes a gente sai passear, sai mostrar alguma coisa, tanques de peixe, qualquer coisa parecida, outros trabalhos mas a gente sempre volta no carro-chefe que são flores, tá? Então você que não é inscrito ainda aí, se inscreve aí no meu canal, deixa um like para mim Pessoal, o joinha é muito importante para crescer o canal, tá? Por isso eu te peço, em nome de Jesus, deixa um joinha para mim aí, tá bom? Então vamos ao passo a passo pessoal? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer, olha O que nós vamos fazer hoje? Isso aqui pessoal, é arranjinhos para enfeitar a mesa de aniversário, de casamento, tá? Então você quer fazer um aniversário ou um casamento Você quer que as pessoas notem a tua festa, entendeu? Você quer ter sucesso com a tua festa, mas você não tem muito dinheiro para gastar, certo? Então você vai casar daqui seis meses, ou vai fazer aniversário daqui seis, ou daqui três meses Depende da tua capacidade, certo? Olha aí Então o que você vai fazer? Você tem os seus trabalhos diários, que dentro de casa sempre tem muito trabalho, né? Aí quando você tem uma folga do trabalho da casa, você vai fazendo as tuas florzinhas, né? Você vai fazendo as tuas florzinhas, vou mostrar para você aqui Aí você compra EVA, cola, né? Que é o que nós vamos precisar aqui, já já eu vou mostrar a lista de material E você vai fazer assim, ó Umas mini rosinhas, olha É econômica, fácil e linda E aqui, além de você enfeitar a sua mesa de aniversário Você ainda vai dar isso aqui como lembrancinha para cada um Por exemplo, você vai colocar seis aqui em cada uma Ou três, eu não sei quanto você vai querer colocar Aí coloca ali na mesa Aquelas pessoas que estão sentadas ali na mesa Depois que terminar, já tem a lembrancinha já na mão, entendeu? Você pode até personalizar, né? Colocar o nome de cada pessoa que está sentada ali Antes você vai organizar a mesa Você coloca um papelzinho com o nome em cada florzinha Por exemplo, Maria, Raimunda Elas vão sentar nessa mesa Então quando terminar a festa Elas vão ver o nome delas aqui no papelzinho E vai ficar com essa lembrancinha para ela, certo? Você vai matar dois coelhos com um pau só Você vai enfeitar a mesa, né? E vai fazer a lembrancinha ao mesmo tempo, tá pessoal? Olha que legal, que econômico E aqui também você vai fazer esse vasinho de garrafa pet Se você não quiser fazer ele assim bem incrementado Quiser fazer mais simples, você também pode Aí usa a sua criatividade Mas lá no canal tem dois vídeos aqui no meu canal Tem dois vídeos ensinando a fazer, tá pessoal? Vai lá que você vai achar Tem um que está escrito assim Arranjo de garrafa pet com flores de juta E tem mais um outro também Que agora não estou recordando o nome Mas tem lá também Que estou ensinando passo a passo Fazer esse vasinho aqui, tá bom? Então vamos ao passo a passo, né pessoal? Vou te ensinar a fazer essa florzinha Sem frisador, tá? É sem frisador Para você não falar Ah, mas eu não tenho frisador Como é que eu vou fazer e tal, né? Não precisa, pessoal Você pode usar frisador? Pode Se você tiver, melhor ainda, né? Mas se você não tiver Não deixa de fazer tua festa bem organizada Por causa disso, não Eu vou te ensinar como você faz Sem o frisador, tá bom? Então vamos lá no passo a passo Pode baixar Olha como elas ficam bonitinhas, pessoal Olha, que lindinha que fica Aí você coloca o vasinho aqui na mesa Eu sento aqui e já vejo meu nome aqui, ó Nessa flor amarela aqui Aí eu falava Ah, essa aqui é minha Mas aí na hora que eu acomodo as pessoas na mesa Eu já falo, pessoal Aí no final do casamento Cada um pega a sua Tá aqui É personalizado Você viu que chique? Então vamos lá pro passo a passo, né pessoal? Você viu aqui, né? Como ficou bonitinho, né? Isso aqui é garrafa pet, ó Vou mostrar o fundo aqui pra você Pra você ver que é garrafa mesmo, tá? Deixei até a tampa Tá bom? Então você vai economizar muito O que que você vai precisar aí? Garrafa pet você acha aí por aí de graça, né? Você vai precisar de arame, né? Eu tô usando esse aqui, pessoal Mas você pode usar qualquer um, tá? Esse aqui é comprado, já é apropriado, né? Mas você pode comprar qualquer um E tô usando esse arame aqui Para as folhas, ó Arame encapado Se a tua folha for um pouco mais verde Que depois eu te ensino Você passa tinta nele aqui, ó Tá? Pra ficar igual a folha, tá? E você vai precisar de cola Cola instantânea Alicate pra cortar os arameis Tesoura Se você quiser pintar as pétalas Você vai precisar de buchinha e tinta Né? Essa daqui, por exemplo Todas elas aqui, pessoal Ó, essas três aqui, ó A vermelha não Mas essas três aqui Eu pintei elas Elas eram tudo brancas, tá? Eu fiz tudo branca Igual eu vou fazer Mas eu tingi elas Com tinta Pode ser com tinta PVA Porque a tinta PVA não gruda no ferro, tá? Mas se não você faz ela toda Pinta ela de um dia pro outro Assim, bem ralinha Com a tinta de tecido Deixa secar bem E depois você vai fazendo no ferro Suja um pouquinho Mas depois dá pra limpar, tá? Fica bem bonitinho, tá vendo? Pode usar tinta de tecido Se você não tiver outra Eu tô usando aqui Essa rosa aqui É rosa chá, tá? Rosa chá O alicate também, né? E você vai precisar De fita Fita floral Procura usar uma fita floral Na cor mais escura Porque rosinhas Elas são mais escuras, tá, pessoal? Mas se você tiver só Aquela mais clarinha Também não dá nada, viu? E se você quiser fazer Também com marrom Aí você faz as flores beiges, tá? Beiginhas Assim, tipo essa cor assim, ó Faz esse tipo de cor assim Um EVA mais ou menos nessa cor E faz os talinhos da rosa Tudo com essa fita marrom Fica um luxo também, tá, pessoal? Pra casamento também Fica muito bonito Ela vai ficar rústica, sabe? Aquele rústico Tá bom? Então é isso Agora vamos pro passo a passo O mesmo Então aqui, ó Eu vou precisar De uma sécula, né? Então eu vou precisar De uma sécula Esqueci de pegar um Agora vamos fazer Aí você põe a sécula aqui Risca Ó Eu vou deixar aqui Pra você ver E tirar E tirar a cópia, tá? Olha Vou até colocar em cima Do verde aqui Pra ficar fácil Tá vendo? Você congela a imagem aí, ó E tira o moldezinho Tá? Porque eu não tenho molde, tá, pessoal? Meu molde é esse Olha aí, ó Tá? Meu molde é esse aí, ó Tá? Olha aqui Tá dando pra ver bem aqui? E o molde da folha também, pessoal Você pega uma folha de rosa, né? Ou qualquer uma outra folha Que você vê que parece com rosa E faz o teu molde, ó Eu peguei uma folha de Sete léguas, ó Tá? Peguei uma folha de sete léguas E também uma folha de Zamiocuca, ó Também dá Pra você fazer a folha Porque depende se a sua rosa é grande Você vai precisar de folha grande Mas se a sua rosa é igual a minha Você vai precisar de folhinhas pequenas Ó Folhinhas pequenininhas, ó Entendeu? Tá? Beleza Então aqui Você tira a cópia aqui, ó Congele mais, tira a cópia E as pétalas, pessoal Aí vai variar o tamanho que você vai querer Você vai fazer do tamanho da minha Então, eu peguei um Um pedacinho de EVA Assim, aleatoriamente Né? E fiz um Uma pétalazinha, ó Cortei ela já aqui, ó Aí eu vim aqui e arredondei, ó Ela ficou uma pétala, ó Você viu aqui? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar Esquenta a prancha pra mim Você vai pegar uma prancha de cabelo Um ferro O que você tiver aí E você vai moldar a tua pétala, tá? Aí, ó Você vai moldar a tua pétala Aí eu peguei minha pranchinha de cabelo, tá pessoal? Essas pranchas antigas aqui Né? Então, aqui você vai tirar o molde Deixa eu fazer esse aqui primeiro Então, você tirou o molde aqui Aí ele vai ficar desse jeito aqui Aí você recortou, né? Você riscou aqui Tudo Veio com a tesoura Recortou Ele ficou dessa forma, tá? Ele ficou dessa forma aqui Aí você dá uns piquezinhos nele Assim dos lados, ó Pega a tesoura E dá uns piquezinhos assim, ó Ó, pra ficar assim, ó Tá? Vai ficar dessa forma aqui Agora eu vou dar uma esquentada nele Pra mostrar pra você Como ele vai ficar por último Aí você faz assim, só Bem rapidinho, tá pessoal? Se você pintar com tinta de tecido Vai mais rápido ainda Porque senão ela gruda Ó Dá uma puxadinha assim, ó Pra ficar parecido com rosa, tá? Parecendo a sécula da rosa Pessoal, eu queria mandar um abraço aqui Pra todos os meus inscritos Tá? Que vocês sejam muito bem-vindos Que vocês... Quero agradecer a todos Que Deus abençoe muito a vida de vocês Tá, pessoal? Muito obrigada Eu agradeço de coração Eu não sei nome de todos, tá, pessoal? Pra falar Mas a Zeli A Fátima A Helenita Olha, muitas outras, pessoal Que agora é muita gente Eu não consigo lembrar, tá? Mas eu agradeço a todas De coração E a todos, tá? Então ela vai ficar dessa forma, pessoal Ó Né? Você pode colocar o dedo aqui E fundar ela assim, ó Pra ela fazer uma boinha Eu não vou fazer aqui, não Que eu tô corrido aqui, ó Pra ela ficar mais ou menos assim, tá? Então aqui tá pronta a minha sécula Tá pronta a minha sécula Agora nós vamos pegar aquela pétala Que eu cortei lá E vamos modelar ela Porque eu não tenho Se você quiser fazer No modelador, ó Você esquenta ela aqui Coloca aqui e aperta Ela já sai prontinha, tá? Mas como você não tem essa peça E você quer fazer A mão livre Então vamos lá Ó Pegou essa pétala Faz ligeiramente assim Essa não tá tingida, pessoal Tá? Essa eu quero branca Aí você vai afundar o dedo assim Que é pra ela ficar côncava, tá? Se você quiser também usar uma colher Você pode Porque daí ela não fica com marca de dedo Tá bom? Aí ela fica assim Agora eu vou moldar em cima, tá? Aí você vai fazer assim, ó Tá? Ela vai ficar com esse biquinho assim Aí, ó Entendeu? Aí você faz todas No mesmo tamaninho, tá, pessoal? Faz todas do mesmo tamaninho Pra na hora de montar a rosa Não dar problema, tá? Então eu tô fazendo pequenininhas assim, ó Ó, essas aqui, ó Tá? Que eu já deixei pronta Pra me auxiliar Pra me andar mais rápido Mas eu deixei três aqui Pra fazer aqui junto com vocês Pra vocês aprenderem bem, tá? Então, vamos mais lá Então você faz isso, ó Aí você faz assim, ó Pra ela ficar igual uma colher Você pode usar também uma colher Se você quiser Tá? Aí você vai lá, ó Faz isso Ó Tá, pessoal? Então agora nós vamos montar A nossa rosa, né? Vamos montar a nossa rosa Pode desligar aí Ah, é a folha, né? É, vamos pra folha Deixa um pouquinho Vamos pra folha também Então a folha, pessoal É o seguinte Se eu quiser fazer ela Com frisador Você já sabe como é, né? Esquenta ela ali na prancha E põe ela aqui E aperta Aí depois você recorta As rebarbinhas Coloca arame E pronto, né? Mas Aí ela Eu quero ela Sem frisador Porque eu não tenho frisador em casa Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço Do EVA verde Né? Ó Pegar um pedaço Do EVA verde Vou esquentar ele Aí eu pego essa folha aqui, ó Tá? Eu peguei essa, pessoal Porque ela tem esse vinco aqui Bem grande, ó Né? Ou Essa daqui também dá, ó Que essas folhinhas minhas aqui Eu fiz com essas, ó Ficou bem apagadinha, ó Ó pra você ver, ó Ó como elas ficaram apagadinhas, né? Ó Já tá prontinha as minhas folhas, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó Vamos testar umas duas aqui Pra você ver Ó Você vai esquentar ela Bem esquentada E vai colocar em cima Dessa folha aqui E vai apertar Esperar esfriar Que é pra passar as nervuras da folha Pro EVA, tá? Às vezes não fica muito Perfeito, pessoal? Mas tá bom Ó Ficou assim, ó Ficou bem Não ficou visível, né? Então aí você vai cortar Melhor do que você fazer assim Ela sem nada Assim A folha Sem nada Como ela vai ser pequenininha, né? Então aí digamos que ela ficou Dessa forma aqui, ó Né? Ficou dessa forma aqui Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar arame aqui E vou aramar E vou deixar Que ela fique Dessa forma aqui, ó Tá? Ó Vai ficar dessa forma Entendeu? Só aramar Isso aqui você sabe fazer Né? Então beleza Aí, mas aí você fala assim Ah, mas eu não queria Pode limpar Eu não queria flor dessa cor A folha Eu queria a folha mais escura Porque você vê aí É muito feio Também concordo com você Plenamente O que que nós vamos fazer Nós vamos pegar Essa tinta vermelha aqui Ou um vinho, tá pessoal? O vinho ainda é melhor Tá? A tinta vinho É bem mais bonita Pra passar na folha Tá? Aí você vai Dar uma escurecida nela É que a minha tinta Aqui tá pouquinha Eu uso até o último Passar aqui Ó Tá dando pra Tá dando pra ver aí Amor Olha lá Ó lá Aí eu aproveito E escureço o arame também Tá? Ó lá Ela ficou assim mais E eu passo assim também Tá pessoal? Ó Nas laterais assim Não esqueça Porque o teu trabalho Tem que ficar perfeitinho Bem bonitinho Você vai ter um casamento Você vai receber tanto elogio Se for casamento E você que fez Você vai ganhar Mais elogio Que a noiva Tá pessoal? Porque todo mundo Vai querer saber Quem fez E aí você vai ver Eu fiz um casamento aqui Com flores secas E rosas vermelhas Que nossa A noiva brincou comigo Falou assim Nossa É claro que foi É claro que não foi Não tô com essa bola toda Tá pessoal? Mas o povo falou Veio todo mundo Me cumprimentar Todo mundo queria saber Quem foi que fez E ela falou que foi eu A pessoa que fez Tá aqui no casamento Que ela fez questão Que eu fosse Pra dar uma Uma supervisorada Lá nas coisas E aí o povo Vieram me elogiar Então por isso que você tem Que você tem que fazer Bem caprichado Que a pessoa vai estar Ali no casamento Olha aí Como ela já mudou Olha pessoal Vou mostrar a diferença Olha lá Como já mudou Então isso aqui Então isso aqui é muito importante Tá assim mesmo Aguenta aí Que esse alarme Tá desde as 4 horas Da manhã Perturbando a gente Agora nós vamos fazer assim Pessoal Então tá pronta Minhas folhas Né? Ó Aí eu pego aqui Ó Boto uma mais pra cima Uma mais pra baixo E a de trás Eu coloco na altura Da da frente Tá? Na mesma altura Viu aí Como ficou? Ó Essa no meio Sempre fica maior Do que as laterais Tá? Aí eu pego a fita E passo nela Ó lá Aí eu prendo ela Com a fita Ó lá Por isso que a fita Tem que ser escura Tá pessoal? Porque flor com A não ser igual Eu te falei Que é com marrom Ó lá Aí ficou dessa forma Ó Tá? Nossa folhinha Viu? Limpar aqui Então Agora nós vamos montar Nossa flor Né? Nós já temos A folha Já temos a sépala Agora falta a rosa Né? Falta a rosa agora Então eu vou pegar Esse arame aqui Ó Vou virar A pontinha dele Com alicate Ó Ó Ó Virei Ó Agora eu vou pegar Uma das pétalas Ali das rosas Tá todas aqui Ó Pessoal Eu não sei Quantas pétalas Eu vou usar Tá? Vamos ver aqui Até agora Eu fiz várias aqui Mas eu vou ver Eu não quero rosa grande Não Eu quero pequena Aí você conta E quantas você usou Na primeira rosa Faz uma rosa Primeiro Conta quantas você usou E depois você faz As demais Tudo igual Tá? Então eu sempre pego A pétala mais feinha Que tem Vamos ver Mas aqui não tem Nenhuma feinha Vamos pegar essa aqui Que tá sujinha Aí o que que eu faço Eu posiciono ela assim Ó E passo cola Pessoal do céu Aqui quando a gente vai gravar É alarme que dispara É cachorro que late Mas tudo acontece Na hora de filmar ao vivo Tá pessoal? Não tem como eu editar Esse vídeo E tirar esse alarme aí Então Vamos ter paciência aí Tá? É sempre assim Que acontece comigo aqui Toda vez que a gente vai filmar É uma luta Agora eu vou pegar Uma outra Aí ficou assim Ó Tá? Agora eu vou pegar Uma outra pétala E vou igualar aqui Ó Ela tem que ficar De frente Uma pra outra Tá? Deixa eu colocar aqui Coloquei uma de frente Pra outra Vamos fechar mais ela Ó Ficou assim Aí eu vou levando Agora eu vou colocar Mais uma de frente Pra ela Ó Vou sempre colocando Assim de frente Ó E agora nós vamos colocar Nas laterais Tá pessoal Agora aqui Na lateral Aqui ó Ó Quase aqui ó Tá bom? E aí a gente vai embora Vai colocando sempre assim Vamos fechar mais ela Vamos fechar mais ela um pouquinho Mais uma agora Aqui na outra lateral Então aí eu vou Eu vou trazendo assim ó Ó Agora aqui eu faço isso Ó Eu meço aqui mais ou menos Ó E tem que tá tudo Na mesma altura Tá pessoal? Tem que tá tudo Na mesma altura E vamos indo Olha lá Agora eu vou colocar mais uma aqui Aqui, tá certo? Ai graças a Deus parou Então, aí ficou assim Assim tá bom? Vai pra cá Ai, botei muito pra baixo Essa aqui Isso É esse cabo aqui Que tá me atrapalhando Pra fazer Então aí vamos nessa Né pessoal? Vamos indo Aí eu vou intercalando Aí eu coloco uma Aí eu vou Eu deixo esse lado aqui aberto Tá? Eu colo só embaixo E deixo esse lado aberto Que eu tenho que dar a volta E colocar a última aqui Tá? Quando eu chegar aí Eu te mostro Ó Esse cabo aqui Ó Não tem como eu trabalhar Aqui embaixo Meu cinegrafista aqui É meu marido Tá pessoal? Nem eu Nem ele Temos experiência De fazer essas coisas Estamos fazendo Agora vamos lá Nossa A gente podia montar A rosa sem o cabo Né? Pra não ficar Assim Esse cabo aqui Atrapalha a gente Pra mostrar pra vocês Tá pessoal? Mas aí em casa É tranquilo Tá? É só pra Na hora de De filmar Aqui É ruim Bom aqui embaixo Agora sim Mais uma E agora nós vamos Fechar aqui Pessoal E vamos encerrar Tá? Porque eu quero Eu quero rosinha pequena É a tal da Rosa mirim Tá? Isso aqui se chama Rosa mirim Aí você faz Tudo pequenininho Assim ó Olha pra você ver Que gracinha que ela fica Né? Pra você Enfeitar a sua mesa Lá E você não vai gastar Muito Com uma folha de EVA Você faz E se você quiser pintar Eu vou te explicar Como você faz Se você quer Ah mas Eu quero tingir Eu não quero branca Eu vou te ensinar Como você faz Tá? Aí ó Agora aqui É aquilo que eu te falei Você vai pegar Essa aqui E vai colocar Por cima Dessa daqui Tá? Aí eu vou já Mostrar pra você Por que Aí ó Ela tem que ficar Sempre assim ó Ela tem que morrer Aqui Assim Dessa forma Entendeu? Enquanto você não achar O final dela Você não para De colocar a pétala Agora aqui pessoal Como ficou meio gordinho Então a gente corta Tá? Ó A gente corta Esse gordinho aqui ó Viu? E aí você faz Assim com ela Ó Faz assim com ela E aí ela fica Dessa forma assim ó Agora eu vou Dar uma amortecida Nela aqui Ó Às vezes Às vezes não precisa Tá pessoal Dependendo do jeito Que a gente monta Não precisa Mas aqui como eu tive Que ficar mostrando Pra lá e pra cá Assim por causa da câmera Aí acabou que ficou Mas geralmente Não fica tá? Aí Aí ela tem que ficar assim Tá? Agora nós vamos Colocar a sépala Eu coloquei Esse arame duro aqui Que eu já tinha ele aqui Mas você pode usar Um mais maleável Tá pessoal? Esse aqui tá muito duro Mas ele fica bonito Depois na flor Ele é retinho Esse arame comprado Próprio pra isso Ó lá Agora vamos colar Se você não tem interesse De aprender E você vai passando O vídeo pra frente E já vê logo o final E pronto Né? Mas se você tiver interesse De fazer Você tem que assistir Passo a passo Tá? Agora pessoal Aqui nesse pedacinho Aqui assim ó Eu sempre coloco Um pedacinho Um pedacinho de EVA Pra ela ficar gordinha Assim ó Tá? Ela fica gordinha Deixa eu colar Um pedacinho Aqui Você pega uma tirinha Assim ó E coloca aqui Que é pra ela ficar Bem grossinha Geralmente a rosa Tem esse Esse negocinho Aqui né pessoal Ó Fica mais gordinha Aqui nesse Nesse cantinho Aqui Aí você vai descendo Com esse negócio Aqui ó Vai fazendo assim ó E vai amortecendo Ele pra baixo Tá? Ó lá Pra ele acabar em zero Você pode usar Um pedacinho de verde Tá pessoal? Botei branco Mas você pode Pôr verde Que é mais Pra não correr risco De aparecer Depois na fita Tá? Então você Olha Vamos ver Quantas peças A gente usou Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez Onze peças Tá pessoal? Você fez uma rosa Com onze pecinhas Tá? Com onze peças Tá? Então agora nós vamos Passar a fita Bom Agora a gente Aí eu Essa fita aqui Geralmente ela não tem Muita cola Ela é meio seca Mas ela é muito boa Porque ela Ela não Não muda a cor Depois Tá pessoal? A outra tem cola Mas em compensação Com o tempo Ela desbota Mas aí Essa daqui também Você tem que passar Um pouquinho de cola Nela Pra ela poder colar Mas eu transpasso Você viu o que eu fiz? Ó Eu pego ela Mais Boto assim Ó Tá vendo? Aí eu faço isso Aí eu seguro Aí eu vou lá Aí quando eu volto Eu venho cobrindo Essa que ficou embaixo Deu pra entender? Ó Vamos lá Aí você passa Umas três vezes Aqui no pezinho Da rosa Ó E desce Ó Ó Vamos subir aqui Mais um pouquinho Ficou parecendo branquinho Por isso que não pode Pôr branquinho Tá pessoal? Não ponha branquinho Pra não correr o risco Da pessoa estar sentada Ali na mesa A pessoa está sem nada Pra fazer A pessoa fica curiosa Olhando, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que Caprichar no que você faz Pronto Agora vamos colocar A folhinha Viu como ficou? Ó Agora vamos colocar A folhinha que a gente fez Eu fiz aqui também Outras pessoal Eu tenho as folhinhas Acho que eu vou pôr Essas aqui Ah não Vou pôr essa aqui Ó Ó Ó que gracinha Que ficou pessoal Fica muito bonitinha Quem que não gosta De ganhar uma rosinha Dessa aqui De lembrancinha De casamento Me diga Tem alguém Que não gosta De ganhar uma rosinha Dessa aqui De presente de casamento Aí vem o meu Nome aqui Ainda é personalizado Por exemplo Eu sou convidada Aí a Carmen Foi convidada Então eu vou colocar Uma flor pra carne Aí eu coloco ali Carmen Seja bem vinda Ou então Muito obrigada Pela sua presença Você coloca lá No papelzinho E enrosca ela Aqui assim Assim ó E coloca junto Ali Aí a outra Maria Obrigada pela sua presença João Obrigada pela sua presença João não né Que João não gosta De flor né É só as Marias né Aí o que que acontece Se for João Você põe um cravo Tá pessoal O cravo também Fica lindo hein Faz uns cravos Uns cravinhos Eu tenho vídeo aí Eu ensinando Coloca no vasinho De garrafa pet Fica um luxo Tá pessoal Olha lá Que bonitinha que ficou Entendeu Então agora vamos terminar De montar nossa arranjinha aqui E eu vou ensinar pra vocês Como pintar a pétala Tá Olha aqui Aí eu dobro aqui Tá Vou dobrar só pra vocês verem Porque aqui você coloca Uma bola de isopor Aqui dentro E espeta cada uma tá Tá dando pra ver aí E espeta Você coloca uma bola De isopor aqui dentro Né E aí você vai espetando Uma por uma Na bola Tá Mas eu não vou fazer isso Isso aqui é só uma Uma demonstração pra vocês Tá bom Esse arranjinho aqui É É Pra levar pra uma Pra uma inscrita minha Eu vou dar de presente pra ela Que ela me ajuda Me ajudou muito Quando eu tava começando E Eu vou passar pra ela Esse arranjinho aqui Tá Passando pra ela Olha lá Como fica bonitinho Ó Não sei se tá certinho aqui Tá pessoal Mas eu tenho que acabar o vídeo Porque senão fica longo Tá Então por hoje É isso aqui pessoal Vamos pintar aqui A A cepa Então você fala assim Carme Eu não quero branca Eu quero tingir a minha peça Eu quero pintar de De rosa Por exemplo Né Então você quer pintar ela de rosa Já até deixei um negócio aqui Que a minha tinta tá acabando E eu gosto muito dessa tinta Eu só gosto de rosa chá Tá pessoal Aí você faz É de tecido Tá Aí você faz assim Antes de fazer Esse Esses biquinhos Na 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 peta Faz assim ó Antes de fazer Tá Nessa aqui ó Aí você faz assim ó Ó Né Aí você deixa Faz bem ralinho Bem fraquinha E Depois você pode até Fazer assim ó Pra misturar bem Aí depois você Deixa secar Geralmente De um dia pro outro Né Aí ela fica bem sequinha Aí quando você vai Encostar na prancha Ela não gruda muito Tá Ela não vai grudar Aí depois que ela tiver Virada assim ó Igual essa Aí você acrescenta Mais um pouquinho Do rosa Pra ficar igual Essa aqui ó Vendo Aí fica linda Não fica Aí ó Nem parece que o EVA Era branco Né Parece que o EVA Era rosa Tá vendo aí ó E não esquece Desses detalhezinhos Aqui ó Tá pessoal Não esquece E a folha Você faz Conforme você Achar melhor Tá Se você quiser usar A folha Assim usa Se você quiser usar Assim usa Qualquer tipo de folha Tá Então por hoje É isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dê bastante likes Aí pra mim Curtam Compartilhem E muito obrigada Pessoal Ó Beijo no coração De vocês Tá Bye 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 Tchau 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 Tchau